Quando a história de um roteirista vicioso e de uma atriz que tenta recuperar a glória perdida começa O que está tentando dizer é que eu quero que eu ame você Nós já sabemos Como vai terminar Só que o preço foi muito alto Gloria Swanson William Holden Em um filme de Billy Ward Crepúsculo dos Deuses Sexta 9 às 14 horas No TCR O que é o que é o que é o que é o que é?